www.plantãopolicialipatinga.com.br Apresenta Ocorrências Policiais Policiais Militares recuperaram o veículo Toyota Etios SDXLS Placa OPM 8801 de Cor Prata Tomado de assalto de um motorista de aplicativo na última quarta-feira na cidade de Timóteo Na ocasião, a vítima foi chamada para transportar três passageiros do bairro Esperança e Ipatinga Combinaram a corrida até o terminal rodoviário em Timóteo Quando na avenida Amintas Jacques de Moraes, pouco antes do local combinado Um dos passageiros sacou uma arma de fuga e ordenou que o motorista parasse e saísse do carro Os bandidos fugiram A filha da vítima, através do GPS e rastreador do celular Por algumas horas conseguiu monitorar e rastrear Tendo a sua última localização registrado na Rua Ouro Preto, esquina com a avenida São João No centro-sul em Timóteo Policiais da região continuaram os trabalhos E o carro foi encontrado abandonado e com um pneu estourado em meio a um matagal Na zona rural de Belo Oriente Foi removido ao pátio credenciado Os criminosos estão sendo procurados Dona de casa de 42 anos acionou a polícia na Rua Serra do Mar, no Jardim Panorama Ela contou que conversava com uma amiga quando parou a moto com dois ocupantes O carona trajava calça jeans, blusa de malha verde e capacete preto na cabeça Desceu, foi em direção a ela, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto Subtraindo a bolsa contendo dinheiro, dois celulares e vários frascos de perfume Depois, o bandido retornou para a garupa do veículo e fugiu mais um comparsa As diligências continuam na tentativa de localizar e prender os autores Rouba prédio comercial na avenida José Anatólio Barbosa, no bairro Limoeiro, em Patinga Conforme a atendente e testemunhas, dois bandidos chegaram ao local em uma moto escura O carona com arma de fogo Eles entraram na distribuidora, fecharam a porta e anunciaram o roubo Um dos criminosos foi ao caixa e subtraiu a quantia aproximada de 300 reais e o celular Após o fato, eles retornaram à motocicleta e fugiram Segundo populares, o carona é baixo, usava blusa roxa, calça jeans e chinelo de capacete preto O condutor, alto, usava blusa de frio branca, calça jeans, capacete vermelho E a motocicleta usada no delito foi uma Honda Twister preta, placa GSU 9963 Furtada no último dia 7 na rua Luzerma, no Esperança Os PMs estão trabalhando para localizar e prender os autores Um homem de 67 anos, assaltado ontem à noite na Avenida 28 de Abril Próximo ao número 534, no centro da Ipatinga Segundo a vítima, foi rendida por um ladrão armado de faca Anunciou o delito e subtraiu os pertences O idoso ainda tentou reagir, mas foi agredido com socos na face Depois, o bandido correu pela rua Ponte Nova, acessou a Diamantina Os militares da área central imediatamente acionados e fizeram o cerco Conseguindo localizar e prender o suspeito Ele estava em fuga já na rua Raposos Foi identificado como Elital Silva Souza, 41 anos E reconhecido pela vítima e testemunhas Os PMs fizeram a vistoria a pé pela rota de fuga do autor E recuperaram parte dos pertences roubados Bem como apreenderam a blusa usada no momento do crime A carteira com documentos e a quantia de 400 reais não foram recuperados O Elital Silva, conduzido à delegacia de plantão Um adolescente suspeito foi apreendido com uma réplica de arma de fogo A reportagem é de Jota Passos A participação do segundo sargento Jota Alves Que trouxe conduzido na noite de ontem um menor infrator e ele com a réplica A informação que chegou através de 190, uma denúncia O cidadão se encontrava com a arma de fogo e mostrando Inclusive mostrou para ela E ela também relatou que todas as pessoas Vários transamentos passavam na hora Viram, visualizaram essa arma Acionou a PM Foi montada uma operação, um apoio com diversos militares E haja vista que foi vista uma arma de fogo Para evitar um problema maior Apoio de Jepá, a POP A POP do Paraíso e a Roca Chegar no local, o cidadão havia evadido E o rastreamento foi visto por equipe Equipe da POP do Paraíso com a arma na mão Aí ele correu Sendo repassado na rede de informações Sendo abordado na rua Montividel No momento da abordagem ele tentou evadir Pulou da bicicleta e até caiu no chão Aí foi abordado, foi apreendido E para a meditação não quis falar onde estava a arma não Retornamos o trajeto que ele fez Fez ver no varredor por todos os militares Inclusive a Roca Se encontravam no local Localizamos um simulacro Em cima de um telhado, numa varanda Numa pequena rua que chama Rua da Paz Na próxima escola Vilma No Vila Militar O menor foi apreendido e passou na UPA Foi apreendido, se entregue em delegacia E também de com a réplica Sendo acompanhado pela sua mãe E esse menor já é um velho conhecido da polícia Ou sargento Jota Alves? É, já é conhecido Inclusive já foi preso Praticamente todos os militares que participaram da operação E foi preso outras vezes pela polícia militar Por volta de nove da noite de ontem Bandidos atacaram comércio na Avenida Jovino Augusto da Silva No Bromélias, em Timóteo Dois funcionários foram rendidos por dois criminosos No interior do estabelecimento Ambos usavam capacetes Um deles permaneceu na porta da loja E o segundo ladrão de arma de fogo em punho Foi até o balcão Onde se encontravam os malotes contendo dinheiro No momento se encontrava de folga E fazendo compras no local Um cabo da polícia militar Que ao perceber o fato delituoso Se identificou como PM Sacou a arma Determinando que o autor largasse o revólver Diante da negativa Foram efetuados cinco disparos pelo militar Tendo o criminoso tentado o revite Ao perceber que não obteve êxito O bandido jogou a arma no chão E fugiu numa motocicleta Yamaha Lander De cor escura Que ficou estacionada em frente ao supermercado Ele seguiu sentido ao bairro Funcionários O comparsa dele saiu correndo Pela avenida sanitária Às margens do córrego Timotinho E não foi mais visto O revólver deixado no interior do comércio Com cinco munições intactas Foi apreendido Na hora do ocorrido Várias mensagens via as redes sociais Foram passadas por pessoas Que estavam nas proximidades Eu tava aqui dentro Eu tava no caixa pagando Cês tem noção? Corri demais Fui lá porte-frute Uma galera Nossa, cês não tem noção Como que horrível O cara de capacete Com o negócio na garganta lá E a arma lá Arrebentou o balcão das meninas Tirou no balcão das fiscais lá Graças a Deus Que não tinha ninguém lá Nossa, foi muito assustador Tá? Deus que me livre Tão assaltando o Brasil de novo Tão dando tiro pra tudo Enquanto é lado aqui na rua Misericórdia Se viu que tá que dá tiro aqui Correndo atrás do pessoal Aqui no centro O pau tá quebrando aqui Tentaram assaltar o Brasil O supermercado aqui Agora aqui Tinha uma polícia Dentro do Brasil Trocou tiro Um bandido Saiu correndo Aí os homens Tão o pau quebrando aqui Dizem que escorreu Pro lado da Alvorada Os militares Continuam fazendo patrulhamento Com as atenções Voltadas aos criminosos Repórter Adair Alves www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais Agora vai falar sacudada E aí 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 E aí